Vamos agora falar sobre o município de Cajueiro da Praia, você conhece, fica ali a 350 quilômetros da nossa capital, uma cidade que tem quase 8 mil habitantes, grande potencial turístico, que já não é só um potencial, já virou destino turístico de todo o Brasil e também de vários países do mundo. E é sobre essa cidade, sobre a administração que nós vamos conversar agora com o prefeito de Cajueiro da Praia, Felipe de Carvalho. Boa tarde, prefeito, bem-vindo à nossa bancada. Boa tarde, Sayuri, Wesley. Boa tarde, prefeito. A todos que acompanham o bancada Piauí, em especial a nossa querida cidade de Cajueiro da Praia. O teresinense ama Cajueiro da Praia, é um destino realmente que a gente vai com muita frequência e a gente vai acompanhando também o desenvolvimento da cidade, pelo próprio crescimento, pelos potenciais e pela necessidade da população que lá vive. Vamos falar um pouco sobre as obras? Obras de infraestrutura, por exemplo, a gente acompanhou ali a parte do asfaltamento, calçamento de várias partes lá de Cajueiro da Praia, ali da sede e também das praias próximas. O que foi concluído mais recente, prefeito? Pois é, Sayuri, amigos, a gente focou na nossa administração essa questão da infraestrutura, né? Nosso município, ao longo do tempo, foi muito carente essa parte de infraestrutura. Nós somos conhecidos pelas nossas belezas naturais, pelo peixe boi que nós temos lá, nossas espécies de peixe boi, cavalo marinho, os belos hotéis, restaurantes, mas faltava essa infraestrutura por parte do poder público. E com essa parceria que nós temos muito boa com o governador, com o governo do estado, nossos parlamentares, conseguimos várias obras. Importantíssima de mobilidade urbana, né? A questão do asfaltamento agora, que nós vamos até nesse sábado inaugurar, simbolicamente, ali com a nossa população, entre Cajueiro e Barra Grande, né? Que aquele trecho que nós chamamos de Translitoral, ao longo do tempo, ficou intrafegável, né? Pelo grande desgaste. Nós conseguimos, com o nosso governador Rafael, com o nosso secretário de infraestrutura, Flávio Júnior, aquele asfaltamento, que era um sonho daquela comunidade, né? Na nossa comunidade em geral, porque era um local muito trafegável pelos turistas e pela nossa população. E nós conseguimos também, dentro dessas parcerias, a questão do asfaltamento também dentro da cidade, da entrada da cidade até o nosso Cajueiro Rei, que é o maior Cajueiro do mundo. Nós temos hoje, já comprovado pelo Guinness, faltando poucos detalhes, para nós conseguirmos o selo do Guinness Book, do maior Cajueiro do mundo, no qual nós estamos também estruturando. Nós reiniciamos a obra do Cajueiro Rei, da estruturação, né? Construindo ali uma passarela e também um mirante para visitação superior, no qual vai dar mais um, vamos dizer assim, mais um ponto, um cartão postal para os visitantes em nossa cidade. Então, essas obras de infraestrutura nós focamos muito. E vários calçamentos em várias comunidades, também na zona urbana, também. Mais de 40 mil metros de calçamento nós conseguimos, né? Então, foram muitas obras impactantes que nós conseguimos. E também, vale ressaltar também no vilarejo de Barra Grande, nós conseguimos sanar a problemática do alagamento da região ali da praça de Barra Grande, né? Lá ali, todos os perigos. Aquela praça que tem igreja, né? Isso, a praça Nossa Senhora da Conceição, no qual todos os anos era um sofrimento para os comerciantes, para os moradores ali em torno, pelo alagamento. E nós conseguimos sanar com a drenagem daquela região e também a pavimentação em bloquetes, né? E já tivemos uma boa notícia agora. Tivemos a setor, na setor de turismo, e já foi dada ao de serviço para a nossa praça, da Nossa Senhora da Conceição, toda reformada, para poder embelezar aquele cartão postal da nossa vilarejo de Barra Grande, que é visitado pelo mundo todo. Excelente. Bem-vindo, perfeito. É importante frisar, Saúl, aqui uma questão. É que as pessoas acham que Barra Grande é uma coisa, que Cajude da Praia é outra. Não é. Ali, a praia de Barra Grande faz parte de Cajude da Praia. E aí é uma preocupação que eu tenho notado na sua administração também, é de fazer aquilo que é preciso para melhorar a infraestrutura, por exemplo, em Barra Grande, mas ao mesmo tempo preservando a questão nativa, que é algo que muitos dos turistas vêm buscar. É o pé na areia mesmo, é buscar aquela coisa mais rústica. Esse trabalho também termina fazendo com que a população se aproprie também da Barra Grande, dessa forma, não é isso, perfeito? Com certeza. A gente sempre busca ouvir muito a nossa população, ouvir muito o que os turistas esperam da gente, não perder as nossas características, e a gente preservar esse pé na areia, esse aconchego, essas características nossas que nós tivemos esse nome no mundo todo por essas nossas características. Nós não podemos perder essas nossas características, nós precisamos conservar. Então, nós temos também esse olhar também de conservação das nossas belezas naturais, da nossa fauna também, que é uma coisa que nós temos que, também, muito focados, também junto com a Secretaria de Meio Ambiente, a questão da preservação também ambiental. Então, essa nossa característica, ideologia que nos fez famosos, principalmente em Barra Grande, no Vilarejo, que nós precisamos preservar e vamos continuar essa preservação e melhorando com respeito também nessas nossas características. E no caso da água, o abastecimento de água lá também, parece que tem uma melhoria substancial, né? Com certeza. A gente teve, inaugurado há pouco tempo, a adutora do litoral, que era um sonho da nossa comunidade, dos investidores também, trazendo a água para o município de Cajueiro da Praia, né? Barra Grande, Barrinha, Morro Branco e Cajueiro da Praia, né? Nós cobramos muito da GESPISA a questão da regularidade, né? Que não está como nós queremos, mas já tem um avanço significativo, né? Essa questão da água no nosso município, porque era uma coisa que sempre lutávamos. Os investidores sempre brigavam e também nós, quando nós entramos na nossa gestão, sempre nós cobramos o nosso governador, a GESPISA. Esse termo da adutora também foi um grande benefício para a nossa sociedade e também para o nosso turismo. E também tem o abastecimento da zona rural. Como é que está isso? Agora é feito para o Poço Tubular? Com certeza. A gente também... Porque nós temos a zona urbana, que é a região de praia, mas também nós temos a nossa zona rural, que é muito extensa, faz divisa com outros, até outros estados, como o Chaval, que é no Ceará, né? E ali é muito difícil a questão da distância dos povoados, a questão também da questão do lençol freático. Então, a gente, para minimizar esse sofrimento, nós fizemos vários sistemas de abastecimento de água, que nós vamos entregar também ainda esse mês. Um dos maiores, que é na região lá, que é muito precário de água, para cavar no Poço Tubular, mais de 15 Poço Tubular foram cavados, para trazer e levar à população essa água que tanto eles necessitavam, né? E isso nós vamos cada vez mais investir nessa questão do abastecimento de água, que é uma das nossas prioridades, principalmente para a zona rural. Prefeito, queria falar um pouquinho sobre a educação, antes da gente ir para a política, né? Eu ia pular. Eu sei. Mas é importante a gente falar sobre educação, a gente sabe que recentemente a gente vivenciou a pandemia, teve uma perda enorme aí para a educação, né? Muitos alunos não conseguiram acompanhar o ensino online. Eu sei que lá em Cajueiro tem um projeto específico para reforçar a papelização dessas crianças. No ponto da turma, como é que funciona? Nós focamos muito, nós pegamos um município com a educação parada. Não tivemos o ano letivo em 2020, nós começamos o mandato já com esse desafio. Resgatar o ano de 2020 e fazer o ano de 2021 também, no mesmo ano. Nós fizemos dois anos em um. E com a ajuda dos nossos professores, dos nossos profissionais, nós resgatamos hoje a nossa educação. Hoje nós somos uma das melhores educações do Norte do Piauí, com um dos melhores índices, né? Com uma estruturação na parte física da nossa educação, com climatização de colégios. Nós temos quase todos os colégios climatizados, a maioria de qualidade. Nós tivemos uma metodologia de ensino diferenciada, que nos faz ser copiado por muitos municípios. Tem muitos alunos de municípios vizinhos que estão migrando ao nosso município, por ver a nossa metodologia de trabalho. Nós temos o Alfabetiza Cajueiro, que é um reforço escolar para as crianças no contraturno, né? Nós contratamos mais profissionais, mais apoios escolares, para poder, essa P que nós tivemos, esse abandono que o município teve na gestão anterior, nós temos esse resgate e colher bons frutos futuramente, que é a educação, é um investimento que nós temos como prioridade em nossa gestão. Excelente. Agora sim, Wesley. Pode? Política, né? O prefeito foi eleito pelos republicanos, mas está no Partido dos Trabalhadores. Pois é, mudou de partido. E o que eu ia perguntar exatamente isso? Essa mudança de partido, pelo que a gente percebeu, eu estive acompanhando algumas pesquisas, é que o seu nome, ao invés de ter aí um abalo, parece que foi melhorar. Como é que o senhor está analisando isso ali mesmo no município? É fruto de muito trabalho. Nós temos trabalhado incansavelmente para melhorar a caixa da praia. Nós ingressamos no Partido do Trabalhador, acreditando no projeto do governador Rafael Fonteles, do ex-governador Wellington, e temos colhido bons frutos com essas obras de infraestrutura, com essas parcerias de resultado que nós estamos garantindo ao município. Essas obras, essas ações, que mudam de vez a vida da população, isso reflete na nossa popularidade, na nossa avaliação de gestão, que, graças a Deus, por onde eu passo, sou bem recebido, estou diariamente no município lutando junto com a população, não me escondendo das problemáticas, que ainda tem muito no nosso município. Nós passamos 12 anos parados no tempo, e nós estamos resgatando de maneira muito efetiva todas as nossas características e encarando, de fato, as problemáticas que o município enfrentou durante o tempo. E com esse nosso posicionamento como gestor, nós temos, graças a Deus, nós temos pesquisa, como você bem disse, com uma avaliação muito boa, mais de 75% de aprovação. Isso nos deixa muito felizes que nós estamos no caminho certo, caminhando, humildemente, trabalhando, e tenho certeza que nesse nosso caminho, com a nossa linha de raciocínio, o Cajuda Praia vai desenvolver muito mais, e sempre colocando, colocar o município de Cajuda Praia no local que ele sempre merece, de destaque nacional. Esse que nós queremos, e esse é o nosso legado, que nós queremos deixar como gestor. Bom, o que não foi possível realizar em quatro anos, caso o senhor consiga ser reeleito, qual seria o principal objetivo, o que é a principal meta? Minha principal meta, no próximo pleito, se assim o povo quiser, e Deus quiser, é dois pontos principais. Primeiro ponto primordial, regularização fundiária no município. Nós não conseguimos destravar essa problemática, tivemos incansavelmente em diálogo com o patrimônio da União, que é o detentor do direito da terra do município, e todo o território urbano de Cajuda Praia. Quem tem o poder de gerenciar, é a questão do patrimônio da União. Nós não conseguimos avançar, eu quero até aproveitar a oportunidade aqui, que eu tenho aqui com a grande audiência do bancário do Piauí, pedir a compreensão, pedir o apoio do superintendente João Martins, do governador Rafael, que também é um cara entusiasmo do nosso litoral, para nós conseguirmos destravar essa problemática da regulação fundiária. que muitos investimentos estão deixando de vir para o litoral por causa disso. Tivemos um caso de um dos maiores hotéis mundiais, que deixou de investir em Barra Grande, gostou do nosso município, teve toda a intenção, mas esbarrou por a falta de segurança jurídica no território. Então, e foi para o nosso vizinho, Estado do Ceará, na Praia do Preá. Perdemos investimento, perdemos emprego e renda, por uma questão de regulação fundiária, de segurança jurídica. Então, muita gente espera que isso seja consertado, seja logo sanado, e eu sou um dos entusiasmos. Fizemos investimento com geoprocessamento, fizemos um estudo completo da nossa área, com mapeamento, com todos, o que o município é dever do município, mas estamos esbarrando ainda na burocracia, com o patrimônio da União, e eu tenho certeza, e eu tenho a esperança, que nós vamos destravar essa questão da regulação fundiária, que vai ser um divisor de águas. Já chegou a água no nosso município, vai melhorar isso que nós estamos torcendo e vamos cobrar, e essa questão da regulação fundiária, para mim, é primordial para o nosso desenvolvimento. Prefeito, gostaria de agradecer a sua presença aqui no Bancada Piauí. Portas abertas sempre, volte para falar mais sobre essa cidade que é tão querida aqui por nós. Eu que agradeço o espaço, sempre estou à disposição aqui de vocês, para a gente poder se planar mais pelo nosso município. Até a próxima. Obrigado.